E se eu disser que você pode estar cometendo erros na língua portuguesa agora mesmo sem perceber? Pois é, é preciso tomar muito, muito cuidado. É por isso que na aula de hoje você descobrirá quais são os 5 erros mais comuns na língua portuguesa que podem estar escapando da sua atenção. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e estou aqui para ajudar. Você perceberá que não é tão complicado assim. Pode contar comigo, viu? Você já se perguntou se o correto é entre eu e você ou entre mim e você? Gostaria que o assunto ficasse entre eu e você. Será que está certo mesmo? Será? O que você acha? O correto é usar entre mim e você ou entre mim e ti. Após a preposição, deve-se usar mim ou ti. Qual é a preposição? Entre. Lembrando que eu tenho uma aula completa sobre as preposições. É muito importante que você assista para compreender o assunto. As preposições são essenciais, ok? Eu vou deixar a aula na descrição para facilitar. Daí você pode assistir a aula quando terminar esta aqui. Então, o correto é isso fica entre mim e você ou isso fica entre mim e ti. Ele trouxe pipoca para mim e para ti. Vamos dividir entre mim e você. Ah, preste muita atenção. Preciso dos ingredientes para mim fazer a pizza. Está certo ou errado? Existe a preposição para. No entanto, o pronome mim está exercendo o papel de sujeito da segunda oração. Para mim fazer a pizza. Logo, está errado. O certo seria. Preciso dos ingredientes para eu fazer a pizza. Quem é que vai fazer a pizza? Eu. Aí sim. Para eu cantar, para eu dançar, para eu escrever. Enfim, eu. Muitas pessoas erram, viu? Min é um pronome pessoal oblíquo tônico. É utilizado quando assume a função de objeto indireto, devendo estar sempre precedido por uma preposição. Ou seja, para mim, deve ser utilizado sempre que se referir ao objeto indireto da frase. Esta pizza é para mim. Para mim, ele é o melhor cantor de todos os tempos. Não nos vemos há muitos anos, com H. Ou não nos vemos há muitos anos, com A normal. Qual é o correto? A, com H, do verbo haver, indica passado. E pode ser substituído por faz. Por exemplo, Não nos vemos há muitos anos. Não nos falamos há dois anos. E como eu comentei, pode ser substituído por faz. Não nos vemos faz muitos anos. Não nos falamos faz dois anos. Agora, A normal faz referência à distância ou ao momento no futuro. Por exemplo, A escola mais próxima fica a 15 quilômetros. Distância. Meus pais chegarão daqui a alguns meses. Momento futuro. Daqui a alguns meses. Preste muita atenção na diferença. Combinado? Há muitos anos. Muitos anos atrás. Ou Há muitos anos atrás. Dica de ouro. Usar A e Atrás na mesma frase é redundante, já que indicam passado. O correto é usar um ou outro. Por exemplo, O romance começou há muito tempo. Ou O romance começou muito tempo atrás. Agora, se você disser O romance começou há muito tempo atrás, está errado. O termo A já expressa uma ideia de passado, indicando um período que transcorreu desde um determinado momento. Sendo assim, quando acrescentamos Atrás à expressão, estamos duplicando a referência ao passado. Escolha A ou Atrás. Assim, você não apenas preserva a clareza da mensagem, mas também evita o uso desnecessário de palavras, tornando a expressão mais elegante e concisa. Você consegue perceber que pequenos ajustes como esses contribuem para uma comunicação mais eficaz e refinada? Ah, claro, se você estiver gostando da nossa aula de hoje, lembre-se de deixar o seu gostei. Assim, eu saberei que estou conseguindo ajudar e eu me sinto mais motivada para continuar trazendo mais aulas para você. Aproveite e faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber mais dicas de língua portuguesa. Vir, ver e vier. A conjugação desses três verbos também faz parte dos erros mais comuns de português. Mas, eu vou simplificar para você. Vir é usado para falar sobre algo relacionado com o verbo ver, de enxergar. Assim que você vir, Marcelo, avise-me. O correto é assim, ok? Não assim que você ver, Marcelo. Assim está errado. Tome muito cuidado com isso porque é um erro frequente e muitas pessoas nem percebem que estão errando. Se você vir. Ver é o mesmo verbo anterior, mas muda o tempo verbal. Quero ver, Marcelo. Vier é a forma conjugada do verbo vir no futuro do subjuntivo. Ficarei feliz se Marcelo vier. A com H ou A com H em acento. Qual é a diferença desses A's? A com A e H é uma interjeição que indica admiração, espanto, ironia, desejo. Ah, como eu gosto de chocolate. Ah, que horror! A com H e acento vem do verbo haver como sentido de existir no tempo passado. Há quanto tempo não nos vemos? Eu quero saber se você costuma cometer esses erros. Deixe nos comentários, combinado? E se você gostou da nossa aula de hoje, indico que você também assista a aula sobre tinha e tinham. E aproveite para fazer o nosso teste de plurais. Será que você conseguirá acertar todas as questões? Então, até a próxima aula. Tchau!